Oi, oi pessoal, eu me chamo Vitória, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, pessoal, eu estarei apresentando a vocês, fazendo uma certa estreia, do meu novo Adam, barra mod, de Jovem Titãs. E pra quem não sabe, pra quem é novo, eu comecei a fazer uma série de Jovem Titãs, não tem esse nome, eu nomeei de Jovem Aprendidos Titãs em Ação. Então, já tem alguns episódios dessa série aqui no canal. Então, se você ainda não viu, eu te convido a assistir, porque tá bastante legal, pessoal. E vamos lá ao vídeo do Adam, do meu novo Adam. Então, vamos aqui no bate-papo, qual você pode chamar de chat. barra funk to armor, que é esse aqui. Robin. Então, vamos ao passo a passo, né? É, bem, eu já me transformei aqui no Robin. É esse aqui. E eu coloquei para, quando vocês estiverem utilizando, caso vocês queiram se divertir com o Adam, a sua skin, que é o personagem que você estiver usando no momento, vai estar vestindo a armadura. Então, essa aqui é a armadura do Robin. Eu coloquei um item aqui no Robin, que é o item que vocês já devem conhecer, é um equipamento dele. E para conseguirmos ele, é somente colocar barra function, item, underline bastão. E este item é um bastão do Robin. E aí, eu já consegui aqui o bastão do Robin. Deixa eu mostrar como ficou aqui na minha personagem. E agora eu irei mostrar o segundo Titã. Então, vamos lá. Lembrando, pessoal, que para utilizar o Adam, precisa ativar a jogabilidade experimental. Em breve, eu estarei fazendo um vídeo de como usar os Adams, mas não somente meus Adams, mas de como a maioria das pessoas que fazem os Adams. E para o segundo Titã, barra function, armor, underline, fazemos. Gastou com uma ravena. E é essa aqui, pessoal. Se vocês já estiverem gostando do Adam, e se você caiu aqui para a queda, seja muito bem-vindo ao canal. Por favor, se inscreva para mais conteúdos futuros. E também, pessoal, que eu faço um passo a passo aqui de todos os Adams. E eu espero estar ajudando a divertir vocês. Então, vamos lá. Como a ravena, a ravena eu coloquei aqui o item, que é a habilidade dela. Então, barra function, item, underline, fazemos. Consegui o item dela, que vai estar escrito como bola de neve, é tanto transporte. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, só deixa eu mostrar os outros personagens. Então, vamos tirar aqui a ravena para eu jogar um novo personagem. E colocar o barra function, para conseguimos o terceiro personagem do jovem Titãs. Então, pessoal, eu tenho que colocar exatamente assim, para estar conseguindo os personagens aqui do Adam. Armo, underline, estelar. Coloquei errado aqui. Então, eu vim prestar bastante atenção, pessoal, a estimamento que você estará colocando a coordenada. Bom, vamos lá. Prontinho, pessoal, já me transformei aqui na estelar. O que é estelar? Então, pessoal, como eu disse, a skin que você estiver usando, no momento que você estiver usando o Adam, ficará assim, né? Mais ou menos assim. Vai depender de como é o seu personagem. Bem, aqui estão os efeitos da Estelar. Eu coloquei em todos os Titãs os efeitos, para ficar mais realista. Também temos aqui o item da Estelar. que eu coloquei aqui, barra, functions, item, underline, estelar. Assim funcionará para todos os itens e para todos os personagens. Só que, no caso dos personagens, é sem o item, né? Não deu muito certo aqui. Então, se não der certo logo de primeira, eu recomendo vocês a tentarem novamente, como eu irei estar fazendo aqui. Barra, function, item, underline, estelar. Não precisa nem separar a palavra, colocando assim, desse jeito mesmo. Bem, o item da Estelar é um verde, pessoal. Mas eu acho que aqui na bancada também tem. Se no caso você não conseguir pelos functions, que eu também não estou conseguindo. Fica em natureza e está como um ovo. E os poderes, no caso os itens, de alguns personagens, que no caso da Ravena e da Estelar, eu estarei mostrando lá no pátio da torre dos altitãs. E vamos ao quarto titã. O quarto titã, e para todos os personagens, é o mesmo processo que é o barra-functio. Você aperta em bate-papos e comandos. E já começo a colocar os barra-functio, os itens. Aqui é barra-functio, armô, underline, mutano. Está faltando um dos titãs aqui. Já me transformei aqui no mutano, este mutano. Depois que me falem, por favor, nos comentários, se você gostou do Adam, se está realista. E no mutano eu não coloquei nenhum item. E agora vamos para o ciborgue. Lembrando que tem que tirar este capacete daqui. Pode colocar no seu inventário, em algum lugar assim. Agora vamos ao ciborgue, também com barra-functio. E pessoal, eu decidi mencionar que este Adam foi a pedido de um inscrito. E gostei muito da experiência, né? Que está disponibilizando mais um Adam para vocês. E também, pessoal, da experiência de criar algo, é legal. Então, nunca desistam dos seus sonhos. E vamos lá. Coloca aqui, ciborgue. Barra-functio, armô, underline, ciborgue. Aperta ali, em prosseguir. E eu já estou com o ciborgue. Bem, pessoal, eu fiz as skins. Eu fiz as skins. E no ciborgue vai ter uma parte de robô e uma parte de humano, como é ele, né? Pessoal, eu inspirei nos personagens mesmo. Ele também tem item. O ciborgue e a Ravenna Estelar, eles têm item. E o Rob também. Mas esses três têm poderes. Então, barra-functio. E tem ciborgue. Como se colocar o barra-functio, ele vai estar mostrando tudo o que a gente pode dizer no Adam mesmo. Para ser mais rápido e vocês entenderem melhor. Agora eu vou lá para o pátio para mostrar como que são os poderes. Bem, pessoal. Eu agora já estou no pátio. Agora eu posso experimentar os poderes. O bala-de-neve, que é o da Ravenna. O Averas Metrisitos. Ela é de tantra forte. O da Estelar. É... O poder da Estelar, que ela faz assim, que é um explosão. Porém, eu coloquei sem fogo. Porque eu sou com desmatamento no apoio. E... O do ciborgue. Vocês estarão colocando. Como para tudo aqui. O barra-functio. Item. Underline. Ciborgue. Como está aparecendo na tela. Aparece em prosseguir. E você estará conseguindo o item dele. Deixa eu ver se o item dele tem aqui na bancada. O craft table. Que eu estarei mostrando. Que eu não consegui fazer o funk. Mas o do ciborgue, pessoal. É um azul. Que é aquele que ele faz. Aquela máquina dele de robô. Eu vou tentar mostrar aqui. E já volto. Outra coisa importante. Que como você coloca o barra-functio. Os underline jovens. Underline titãs. Você vai conseguir todos os itens. Tudo que eu coloquei aqui no addon. De uma vez por todas. E eu coloquei aqui. E... Eu irei mostrar aqui, pessoal. Os vilões. Alguns vilões que eu coloquei aqui. Então vamos nessa. Pessoal. Eu achei o poder do ciborgue. Todos os poderes estão no inv... Não. Na bancada. Aqui. Esse daqui, olha. Segura na tela. E ele causará uma explosão. Esse daqui, ele tem chamas. Eu nem sabia que isso aqui tinha chamas. Mas... Vamos lá. Aos vilões. Bem. Pra quem não sabe. Os ovos. Que são os NPCs. Ficam em natureza. No maizinho ali. Que tem um ovo. Então os ovos que eu coloquei de NPCs. São os ovos do Bane. Que... Né? Que já aconteceu aqui. Eles realmente são vilões. Dos jogos de titães. Aqui está o espalho do Banner. Ele ataca. E o capanga dele também. Ele está mostrando aqui. Mostra sobrevivência. Por favor, ignorem os zumbis aqui. Porque no Minecraft é muito assim. Como eu disse, pessoal. Agora eu já estou em uma sobrevivência. Só que agora eu não estou nem sendo vítima do ataque do Banner. E sim dos monstros. Aqui do Minecraft. Então deixa eu sair um pouquinho daqui da torre. Pra tentar me salvar. Deixa eu vir aqui pro outro lado da torre. Bom, eu vou espalhar aqui o capanga. Pra mostrar pra vocês que ele realmente bate. Ele estará batendo. Só que como o ciborgue é forte. Vai ser difícil tirar corações. Aqui. E o Banner. O Banner também ataca. Bem, pessoal. Como eu já mostrei esse daí. Ainda falta mais um item. Então vamos. E para o item voar. Voar. É preciso colocar o barra function. Assim, ó. Barra function. Item dela em voar. Vai mostrar tudinho. Como você digitar o barra function. Bem, pessoal. Eu não consegui mostrar o item voar. Mas tem o item voar. Que é que eles vão voando. No caso, o ciborgue e a ravena estelar. Então, pessoal. Este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. E... Até o próximo vídeo. Tchau.